Da marcha da horte dos Valar para o norte da Terra-média, pouco se diz em qualquer conto, pois no meio deles não ia nenhum daqueles elfos que tinham habitado e sofrido nas terras de cá e que fizeram as histórias daqueles dias que ainda são conhecidas. E notícias dessas coisas eles ouviram apenas muito mais tarde de seus parentes em Aman. Mas por fim, o poderio de Valinor chegou do oeste, e o desafio das trombetas de Eonwë encheu o céu, e Beleriand estava em chamas com a glória das armas deles, pois a horte dos Valar se ataviara em formas jovens e belas, e terríveis, e as montanhas ressoavam debaixo de seus pés. O encontro das hortes do oeste e do norte recebe o nome de A Grande Batalha e de A Guerra da Ira. Estava congregado o inteiro poder do trono de Morgoth, e esse se tornara grande além da conta, de modo que Anfalglith não podia contê-lo, e todo o norte inflamara-se com guerra. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre A Guerra da Ira, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Guerra da Ira, ou Grande Batalha, foi o conflito final das Guerras de Beleriand, travada entre as hortes do oeste e as forças de Morgoth. A devastação causada pelo confronto dos dois lados deixou Beleriand praticamente destruída, e no final, a maior parte da Terra afundou sob as ondas. De acordo com o Conto dos Anos, durou mais de 40 anos, de 545 a 587 da Primeira Era. Depois de mais de cinco séculos desde o nascimento do Sol, Morgoth tornou-se poderoso na Terra-média. Ele derrotou seus inimigos na guerra, e a maioria dos elfos e homens de Beleriand foram capturados em massa e escravizados nas profundezas de Angband. Os poucos que permaneceram fora de seu alcance viviam perto da Foz do Sirion ou em outros lugares nas florestas e montanhas. Após a queda de Gondolin, os poucos sobreviventes protegidos por Ulm escaparam da cidade. Entre eles estava Earendil, filho de Tur e Idril. Mais tarde, ele se casou com Elwing, filha de Dior e Nimloth, e se tornou o Senhor do Povo que vivia na Foz do Sirion. Com a ajuda de Círidan, o Armador, eles construíram o navio Vingloth, e Earendil navegou pelo mar na esperança de encontrar a última costa e implorar por ajuda. Enquanto Earendil retornava de suas viagens, os filhos de Fëanor atacaram os portos quando Elwing se recusou a ceder a Silmar e a Aelys, e ela se jogou no oceano com a joia. Mas Ulm a trouxe do mar, e assumindo a forma de um grande pássaro branco, ela se reuniu com Earendil. Earendil, então, procurou Valinor mais uma vez, e usando a Silmaril na testa, atravessou os encantos do mar e chegou a Valinor, o primeiro mortal vivo a pisar lá. Ele foi levado perante os poderes de Arda e entregou a mensagem das duas famílias, implorando aos Valar perdão pelos Noldor e livrá-los de Morgoth. Os Valar ficaram comovidos com o apelo de Earendil, e sua oração foi atendida. Assim, a hoste do oeste preparou-se para a batalha, acompanhada por alguns dos Maiar, juntamente com os Vanjir e Noldor que estavam em Valinor, navegando nos navios dos Falmari. Ainda ressentidos com o primeiro fratricídio, os Teleri enviaram marinheiros para navegar nos navios, mas não participaram da guerra. A hoste dos Valar, ou hoste do oeste, era composta por Vanjir, sob o comando de Ingwion, e os restantes Noldor de Valinor, sob o comando de F'Narfin. Ingwion era filho de Ingwë, o Rei Supremo dos Elfos. Mesmo que Ingwion não apareça no Silmarillion publicado, Christopher Tolkien concluiu que a omissão do personagem foi baseada em um erro cometido por seu pai. Ingwion nasceu em Cuivienen antes da Grande Jornada, filho de Ingwë e sua esposa Ilwen. Esta informação vem do recente A Natureza da Terra-Média, de um texto datado de cerca de 1959, em que o personagem Ingwion se chama Ingwil. Lá, além de ser filho de Ingwë e Ilwen, ele também é o irmão mais velho de Indis, a segunda esposa de Finwë, embora em quase todos os outros textos ela seja retratada como irmã de Ingwë, ou como sua sobrinha. Nesse texto, Ingwil também tinha outro irmão mais novo, mas sem nome. O arauto de Manwë, Eonwë, veio com eles, e possivelmente outros Maiar e alguns Valar também se juntaram a Oste. Nenhum outro Ainu além de Eonwë é mencionado, mas a presença de Eonwë por si só é uma indicação de que outros Maiar podem tê-lo acompanhado. Alguns Tolkienistas, como Michael Martínez, creem que um ou outro Valar, como Oromë ou Tulkas, podem ter se juntado a Oste. Eu acredito que não, pois o Silmarillion deixa claro que Eonwë era a maior autoridade. Não apenas ele se tornou o guardião das Silmarils recuperadas, como Sauron, ao ser subjugado, se apresentou perante ele. Além do mais, Eonwë quem convocou os elfos a voltarem para o Oeste para morar lá. Se houvesse Valar por lá, a autoridade deles seria maior que a de Eonwë. Enquanto isso, Earendil e Ellowing receberam seu julgamento, pois foi decretado por Mandos que nenhum mortal deveria colocar os pés em Aman e viver. Mas Earendil também era da linhagem dos elfos. Então Manwë proibiu a punição para os dois, já que Earendil surgiu por amor às duas famílias e Ellowing surgiu por amor a ele. No entanto, eles nunca mais retornariam à Terra-média e teriam a opção de escolher entre quais parentes deveriam ser contados. Ellowing escolheu ser contada entre os Eeldar e Earendil escolheu igualmente. Então os Valar pegaram Vingloth, santificaram-no e levaram-no até o fim do mundo através da Porta da Noite, com Earendil no comando e a Cymarill amarrada em sua testa. A Horte de Valenor desembarcou em Beleriand em 545 da Primeira Era e todo o poder do trono de Morgoth foi reunido para lutar contra eles. Os exércitos organizados de Morgoth eram incontáveis, e as montanhas ressoavam com o som das hostes do oeste. A guerra assolou todo o norte. Eventualmente, as forças de Morgoth foram derrotadas no campo. Os Balrogs foram destruídos, exceto alguns que fugiram e se esconderam nas profundezas da terra. E os exércitos dos Orcs morreram. Enquanto as três casas dos Éden lutaram com as forças de Valenor, muitos outros homens lutaram por Morgoth, o que levou ao desprezo dos Elfos. A medida que a guerra avançava em seus anos finais, Morgoth enfrentou a derrota e desencadeou seu último ataque desesperado, os Dragões Alados, que nunca haviam sido vistos na Terra-média antes. O maior desses dragões foi Ancalagon, o Negro. As forças do oeste foram pegas de surpresa e superadas pela devastação que os dragões causaram e foram rechaçadas pela região. Os céus explodiram em raios e chamas com a chegada dos dragões, e as hostes de Morgoth repeliram as hostes dos Valar. A medida que a situação se tornava terrível para os inimigos de Morgoth, Earendil veio com seu navio celeste Vingloth, junto com Thorondor e bandos de grandes aves, e eles lutaram contra os dragões. Depois de uma batalha nos céus que durou um dia inteiro, Earendil matou Ancalagon, e em sua queda, Ancalagon quebrou as torres de Sangurudrim. Com a morte de Ancalagon, o moral foi renovado, e a hoste dos Valar retomou o terreno que havia sido perdido. Eles destruíram os poços de Morgoth e desceram para Angband. Morgoth fugiu para as masmorras mais profundas de Angband, onde foi capturado. Em vez de desafiar seus inimigos, ele pediu paz e negociação, mas seus pés foram cortados e Morgoth caiu no chão. Ele estava preso com sua antiga corrente, Angainor. As duas Silmarils, ainda em sua posse, foram levadas e entregues ao Maia e Onwë para serem guardadas. No final, os Valar o empurraram através da Porta da Noite, além das Muralhas do Mundo, para o vazio atemporal. Inúmeros escravos foram libertados de Angband após a derrota de Morgoth. O mundo mudou muito, pois a fúria de ambos os lados da guerra causou estragos em grande parte da terra. As áreas do norte foram dilaceradas. Rios foram formados ou destruídos. Montanhas e colinas mudaram. Os destroços da guerra foram imensos. A maior parte das terras a oeste da Zéria de Luin afundou sob as ondas e Beleriand foi destruída. O mar rompeu a Zéria de Luin e formou o Golfo de Lune. Eonwë, o arauto de Manwë, convocou todos os elfos de Beleriand para partirem da Terra-média e irem para Valinor. A maioria dos Noldor e Sindar fizeram isso, mas alguns deles não o fizeram. E em vez disso foram para o leste, como Galadriel e Gil-galad. Maedrus e Maglor enviaram uma mensagem a Eonwë para entregar a Silmarios a eles. Mas eles receberam a resposta de que não tinham mais qualquer direito a Silmarios, devido aos atos praticados em cumprimento ao seu juramento. Apesar disso, os dois filhos de Fëanor roubaram as joias do acampamento de Eonwë. Mas as Silmarios agora queimavam em suas mãos. Tão grande foi a dor que Maedrus lançou a si mesmo e a Silmaril em um abismo de fogo, e Maglor lançou sua joia no mar. As Silmarios encontraram seu lar nos altos céus, na terra e nas águas profundas. Os Edain foram recompensados por lutar pelos Valar na guerra, e receberam uma nova terra para morar, que não fazia parte da Terra-média e nem de Valinor. A terra se chamava Andor, a terra da dádiva. Mas os Edain a chamaram de Helena, e mais tarde, Númenóri. Os homens que lutaram com Morgoth fugiram para o leste. As cidades ananas de Nogrod e Belegost foram arruinadas quando as Eres de Lúin foram destruídas, forçando as suas populações a fugir. Os servos sobreviventes de Morgoth fugiram para o leste. Sauron, o ex-tenente-chefe de Morgoth, saiu para pedir perdão a Eonwë. Ele recebeu ordem de retornar a Valinor para receber julgamento. Em vez disso, ele fugiu e se escondeu na Terra-média. O próprio Morgoth permanece no vazio, meditando em seu ódio. De acordo com a lenda e a profecia, um dia ele romperá as portas da noite, e atacará Arda com grande fúria, devastando-a. Nesta batalha apocalíptica, Dagor Dagorath disse que ele será morto para sempre, e depois o mundo será refeito em perfeita forma por Ero. A história da Guerra da Ira foi evoluindo conforme Tolkien desenvolvia sua mitologia ao longo das décadas. Para mostrar toda essa evolução, seria preciso um vídeo só para isso. Pode-se citar, por exemplo, a Batalha de Eldorest, que foi a inicial do conflito. Eldorest, conhecida como Eglarest em O Silmarillion, era a cidade-refúgio de Círdan que foi destruída pelos exércitos de Morgoth após Adnirnaeth Arnoidjad. Na batalha, Ingwiel, ou Ingwil, o líder dos Elfos da Luz, Vanjar, aporta com seus Elfos e derrota os Orques na costa. Nos anais posteriores de Beleriand, há um novo elemento, onde as Orques do Oeste e Morgoth disputam o rio Sirion. As duas Orques acampam em ambos os lados do rio, e lutam ferozmente pelo controle da passagem. E isso pode explicar por que o conflito se prolongou por décadas, pois o Sirion era um rio caudaloso que atravessava Beleriand e era largo e rápido, com poucas travessias. Então é isso, pessoal. Essa foi a grande batalha que pôs fim às Guerras das Joias em Beleriand. Falta só uma. A Última Batalha. E algo me diz que ela vai aparecer aqui no TP bem antes do que vocês imaginam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT, escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!